O que há de errado em mim não sei, não Contigo senti o que é solidão Às vezes o que falta é coragem Coragem de escutar seu coração E eu recolhi o resto das minhas forças Também se a dor assusta, era minha hora De mudar minha história E eu peço pra que essa noite só me leve sem dor É o meu momento de não ter que desistir dessa luz Que é só pra quem se ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Só pra quem se ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Só pra quem me ama Hoje o dia estava lindo Eu também Nas cicatrizes de amor Eu dou um beijinho Tudo passa Ai, dói demais Como Lágrimas de mãe Eu recolhi o resto das minhas forças Também se a dor assusta, era minha hora De mudar minha história De mudar minha história E eu peço pra que essa noite só me leve sem dor É o meu momento de não ter que desistir dessa luz Que é só pra quem se ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Só pra quem se ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Só pra quem me ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Mas agora eu sou Da mesma cor Desse lugar que me doou Uma voz que eu nunca vou Deixar pra trás Juro, meu bem Que o tempo vai dizer Se assim será melhor pros dois E eu peço pra que essa noite só me leve sem dor É o meu momento de não ter que desistir dessa luz Que é só pra quem se ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Só pra quem se ama De verdade, bebê, de verdade, bebê Só pra quem me ama